Rapaz, jogaram bebida lá no Jefferson Moraes e o bichinho ficou bravo, rapaz, roda a vinheta aí Você tá aí, ela tá aqui, você bateu Aô, Trimoneta, bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, de tudo vai se inscrevendo no canal, estamos, acho que batemos 230 mil inscritos Então a meta é 240 mil inscritos, deixa o dedo no like aí pra quem gosta do Jefferson Moraes E também quem gostou da reação dele, que o bichinho ficou bravo e ele teve que ficar bravo mesmo Aí um salve aí, ó, pra galera do Eventos Três Lagoas, eles que mandaram esse vídeo aí Aconteceu lá em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, rapaz Já tá virando uma palhaçada, né, tá virando moda, o povo tá achando que é legal É legal você tá lá trabalhando lá no seu escritório e chegar alguém e jogar coisa na sua cara, rapaz Então se você não gosta do artista, se você não gosta de música sertaneja, por que você tá dentro da balada? Vai pro funk, rapaz, vai pro eletrônico, pagode, samba, forró, arrasta pé Pelo amor de Deus, tem que respeitar aí quem tá trabalhando, ele não tá fazendo graça ali não Até você vai no circo, você vai jogar, não existe isso Isso é pessoa que não tem educação, isso é pessoa que quer aparecer, põe a melancia na cabeça assim Vai pro show, rapaz, todo mundo vai te ver lá, não é verdade? Então a revolta do Jefferson é nítida, um salve pro Jefferson, que eu sei que ele acompanha alguns vídeos aqui do canal Um abraço pra ele, cantor muito massa, gente boa e canta absurdo, uma das principais vozes aí do sertanejo, rapaz E o show dele é um espetáculo, eu fui pra Brasília, inclusive mandei um abraço pra Analu e pro Marquinhos Os amigos nossos lá de Brasília Levou a gente no show dele E rapaz, que show é esse? Se você tiver a oportunidade de ir no show do Jefferson Vá, porque é fenomenal, rapaz, é fenomenal Você fica assim, de boca Queixo caído, é melhor que ceder E vamos colocar aqui o vídeo, né, que o Jefferson ficou, que a pessoa joga, o infeliz joga o líquido na cara do Jefferson E o Jefferson fica revoltado e depois a gente volta aqui Viro entre dois amores O meu coração está batido Eu mesmo sei das minhas dores Ai meu Deus, treta, treta Eu sempre tenho certeza, como um homem, agora se for um homem de verdade, levanta a mão aí e fala do Jefferson Eu tenho certeza que a mulher que vai cuidar do Jefferson aqui Não Eu sempre tenho certeza, que tacou uma bebida aqui, acertou todo mundo aqui Rapaz, você sabe quanto que custa um violão desse aqui, pra você tacar uma bebida nele? Chega, tá Você sabe quanto que custa um violão desse aqui? Filho da puta É porque eu não vi quem tacou, isso não é mandar arrancar você, pegar no pescoço e botar você no pé Não sei quem tacou, você sabe, então você é um vagabundo, você tá aqui porque você é vagabundo Eu preciso ter de pensar que nós Nós trabalhando, isso é meio que tá com um negócio mais aqui Alguém viu quem tacou isso aqui? Alguém viu quem tacou isso aqui? Já saiu, né? Rapaz, a gente vem trabalhar, vem fazer o show feliz É um cara que pega ele... Por que que ele veio? Lento! Sabe o que acontece? Ou um cara desse derrou muito chifre na vida A mulher, a mulher dele tá com o outro aqui, a mulher dele tá bom Mas eu vou oferecer essa aqui pra ele, ó Eu subi o tom ainda, viu? Eu subi o tom ainda, viu? Você viu aí, né, rapaz? O Jeffinho ficou bravo, rapaz, ficou bravo Ainda ele cantou no final a moda pro cara de corno, de chifrudo Parabéns aí pro Jefferson E, ó, eu tava pesquisando aquele violão ali, rapaz Pelo amor de Deus O violão ali, pelo que eu vi Não sei se é esse Tava em torno de 17 mil reais um violão? Lógico, é profissional, né? Não é amador, né, esse aqui Esse aqui eu acho que eu gastei... Foi caro esse aqui, viu? Acho que foi 600 reais, sei lá Foi caro esse aqui, já tem uns 4 anos já Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo O que vocês acharam da reação do Jefferson E daqui a pouco os cantores vão ter que cantar com vidro, assim, sabe? Que colocam em sacada Tem que cantar com vidro só com a caixa lá de fundo Porque, pelo amor de Deus, né? Começar a respeitar aí, né? Isso já acontece recorrente Mas parece que tá virando graça no negócio Um cara desse aí não vai fazer isso no show do Eduardo Costa, não, né? Porque sabe como que ele vai sair de lá, não é verdade? Brincadeiras à parte aí Como eu falei, se você tiver a oportunidade vai no show do menino Porque o menino ao vivo é melhor ainda que no CD, rapaz Então imagina como que o menino é ao vivo Então é isso Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Comenta aí Bastante Tchau Obrigado Apertando o botãozinho vermelho aí E... Um... Um...